Em um jogo onde o trio de arbitragem roubou literalmente a cena, o Jaraguá Esporte Clube acabou perdendo para o Goiás pelo placar de 3x1 pelo Campeonato Goiano Sub-20. O time havia estreado com derrota na semana passada diante do Atlético no estádio Sussumutaya em Goiânia. Em casa no estádio Amintas de Freitas contra o Goiás, o torcedor esperava uma vitória. A arbitragem complicou. Para alguns torcedores, contra os times da capital, não adianta jogar bem. Os árbitros já vêm com a ordem para dar a vitória aos times grandes. E foi assim entre Goiás e Jaraguá. O assistente Thiago Gomes conseguiu enxergar pênalti em situações inexplicáveis. E o juiz Ronaldo Marques confirmou os pênaltis que deram a vitória do Goiás sobre o Jaraguá. O Jaraguá abriu o placar, também de pênalti, com Pelezinho, camisa 11. Ainda no primeiro tempo, também de pênalti, Brunão, camisa 9, empatou para o Goiás. No segundo tempo, as duas equipes jogaram bem. O Goiás se movimentou mais. E Tardelli, camisa 11, adivinha, de pênalti, marcou o segundo gol do Goiás. Ariel, camisa 5, deu a vitória ao Goiás por 3 a 1 contra o Jaraguá, no estádio Amintas de Freitas, que ficou na bronca com a arbitragem. Na próxima rodada, dia 13 de abril, o Jaraguá volta a jogar em casa, desta vez contra a Aparecida. A esperança é que a arbitragem seja pelo menos justa com o time da lendária terra.